Você lembra lá da universidade onde você estudava, que falava em fisiologia, fisiologia hormonal, que existem os hormônios anabólicos, os hormônios catabólicos, existem os hormônios lipolíticos, aqueles que queimam gordura, e existem aqueles hormônios lipogênicos, que formam gordura. Na obesidade especificamente, vários vídeos eu já falei sobre isso, a configuração genética do psiquismo configura para alguns hormônios formar gordura facilmente e outros formar músculo. Então esse equilíbrio tem que ser necessário, os hormônios catabólicos, os anabólicos, para que você tenha uma manutenção da massa magra e das suas estruturas neurais, as sinapses. Hoje a configuração do hipocampo, que é uma região responsável pela memória, pela memória muscular, é muito importante. Essa estrutura chamada hipocampo é afetada pelo estresse, pela ansiedade nos dias de hoje, quem não tem estresse. Então isso leva algumas pessoas a fazerem a atividade física e elas não terem resultado e não funcionar. Então, neurociência clínica, a endocrinologia, a parte da resistência insulínica, resistência à insulina, como é que ela pode influenciar na dieta e na atividade física. Então, neurociência aplicada à atividade física. Como você configura os exercícios chamados exercícios cognitivo e proprioceptivo para aquelas pessoas que a atividade física não funciona. Como é que você lê, você que é médico, como é que você lê o perfil hormonal. Como é que você lê a dosagem de uma testosterona, cortisol, ACTH, uma IgG, ACPK. Fazer a leitura desses exames, como é que você configura uma dieta, uma atividade física baseada nesse exame. É isso que nós queremos trazer para você, que é lógico, se você estiver interessado. Entre em contato conosco aí pelo nosso site ou no telefone 3288, 3288-6000, Mediflex, com a Sibeli. Estamos aí, vem comigo, como dizia aquele apresentador.